Amor, eu fico aqui pensando em ti, como é bom amar você assim. Eu sei que eu te amo e é muito bom sentir que você está aqui. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu quero ter você pra sempre comigo, sorrindo feliz. Amor, eu sou feliz contigo. E quero ver você feliz comigo. Amor, eu sou feliz contigo. Amor, eu fico o tempo todo aqui pensando e vivendo pra você. Amor, eu quero que a vida seja tão longa pra gente ser feliz mais tempo. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu sou feliz contigo. Amor, eu quero ter você pra sempre comigo, sorrindo feliz. Amor, eu sou feliz contigo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão deserta, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clarei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Que prazer Que prazer ter estado com vocês essa noite Maravilha Boa dimensão pra vocês Nessa festa junina maravilhosa Daqui a pouco eu vou estar com vocês aí Vou tomar aquele quietão Falar de amor sempre Obrigado, lugarinhos, todos vocês Espero que vocês tenham Uma ótima semana Vou comer essa semana daqui a pouco Importante estar sadio, feliz, todo mundo O resto corre atrás com certeza Obrigado Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece Me faz se me enlouquece Me faz ser vencer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Essa é a banda B7 Me acompanha sempre Todos os gás de roupa E se o mundo afora E dão tudo e sim Para que o show seja lindo Pois eles adoram o que fazem E por isso fazem Dois melhor Aqui no Contrabaixo Ele não encontra nada Meu amigo Silô E lá em cima do bode Dos negros mágicos Durando o músico Sai todos os sons maravilhosos Meu amigo Evandro Ferreto E na batera Tocando firme Como sempre E no ritmo Ele que a gente canta Outra fera Tocando muito Meu amigo Marquinhos Esse toca de tudo Já viu Flauta Templado Sax Sanfona E mais Até pandeiro o cara toca Meu amigo Wilson Lá em cima do bode Duas princesas Cantam muito Maravilhos Lá de cá Minha amiga Priscila Lisboa E a Elana e Cristina Vocês já viram cantando E dando show para o particular com a solidária sempre aqui O maestro Meu amigo Roger Roger Borim E aqui Eu Muito obrigado a todos vocês Boas festas Tchau Esperar Esperar o camarim As pessoas Digniram os produtos Pedicando a autógrafa Tirar foto e tal Tá bom Beijo Tchau Tchau É isso aí galera, conforme o combinado, o pessoal que adquiriu os produtos com a Mari, aí tem a pulseira. A água eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos e pra você trazer serenata. Nas madrugadas vazias, sereno, meu violão molhado, foi cantado em sua janela, tu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Assim voltasse esse tempo, que poesia, sem dor de outra hora. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade, onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidades, vou cantar outra vez pra você, nunca for é o sabor que mata. Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serenata. A lua descia do céu, eu cantando, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Tentei me proibir, de pensar em você, mas como desistir? Do que eu mais quero ver, não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era de te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação, olha e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra viver, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer. E me machucar, não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era de te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação, olha e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra viver, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer. E me machucar, não deu certo uma vez, e não vejo ninguém. Agora são vocês. Madrugada, solidão, virou alucinação, olha e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra viver, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer. E me machucar. E me machucar. E me machucar. Existem momentos na vida, que lembramos até morrer. Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento, e o tempo não vai apagar. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. E entre a penumbra um rosto, na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois, uma carta, e nela a palavra a Deus. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos, do sereno das madrugadas. Meu violão velho no canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando beijo a lua. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Mais um dia que passa Que o telefone não tocou Passeiam pela sala As vacas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Estraguei, tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça E eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos seus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Olha Eu sempre vou querer Ter você Sempre Não tente Tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que Tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto E o resto é solidão Me diz pra que Tentar fugir Tentar fugir Quero Quero Te dizer Bastinho Com tudo O que sinto por ti Espero Espero Uma chance Sua Nesta noite De você Aqui E quando Essa chance Chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Com as mãos E quando Essa chance Chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Com as mãos Vem dançar Comigo Vem Eu vou me afastar Eu vou me afastar Eu vou me afastar E quando Quando essa chance Eu vou me afastar Eu vou me afastar Eu vou me afastar Nesta hora Nesta hora Que gostoso E quando essa chance Chegar Eu vou me afastar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Com as mãos Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Eu sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento É ser de você E perecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino Não sou ligado Sou o sentimento Na conta do amor Eu sou seu pai Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Eu sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento É ser de você Perecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino Não sou ligado Sou o sentimento Na conta do amor Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino eu sou seu pai Amém Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixo o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço E é gostoso E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Tem muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço e o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Seu olhar muito lindo me avisa Eu trai meu espaço E eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento Neste grande momento o abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços 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 Neste grande momento o abraço E o seu amor Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo Um fogo, um fogo fumegante Que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã Amanhã tão distante Amanhã tão distante E tão longe de mim É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Menino demais, esse olhar tão verde, que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade, ou a minha cruz. Esses olhos verdes, que olham pra mim, enfeitam seu rosto, e me deixam assim. Mas esses olhos verdes, que olham pra mim, a manhã tão distante, tão longe de mim. Mas esses olhos verdes, que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Desse olhar tão verde, que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade, ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes, que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Mas esses olhos verdes, que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade, ou a minha cruz. É isso aí! O meu amor é a razão do meu viver, é o sonho mais bonito que eu podia ter. Quero te entregar, quero os meus carinhos, construir o nosso meio, te adorar até morrer, morrer. Vem morena, vem, vem amar, me amar, este jovem que está sempre a te esperar, te esperar. Vem morena, é noite de doar, de doar, que só você, só você quero beijar. Vem morena, vem, vem amar, me amar, me amar, este jovem que está sempre a te esperar, te esperar. Vem morena, é noite de doar, de doar, que só você, só você quero beijar. Eu tenho medo, eu tenho medo, pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer. Não quero nem pensar, não quero nem pensar em solidão, pois meu pobre coração só chama por você, você. Vem morena, vem, 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 vem amar, este jovem que está sempre a te esperar, te esperar. Vem morena, vem morena, é noite de doar, de doar, que só você, só você quero beijar. Vem morena, vem, 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 vem. Vem morena. Vem morena, vem, 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 vem. Que era diarista no AP, Genivaldo pra somar no seu salário Fazia a noite o bico dividia, conectava o seu radinho de filha E apaixonado Genivaldo soube, Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu, que a sua amada mãe te engravidou Um crediário abriu nas casas da ilha, pra comprar um chaval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu, sua amada contra o homem lhe traiu Genivaldo, esse filho não é meu, manda essa mulher pra puta que fariu E se um dia no silêncio da cidade, você ouvir uma canção dizendo assim Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu, que a sua amada mãe te engravidou Um crediário abriu nas casas da ilha, pra comprar um chaval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu, sua amada contra o homem lhe traiu Genivaldo, esse filho não é meu, manda essa mulher pra puta que fariu E se um dia no silêncio da cidade, você ouvir uma canção dizendo assim Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e nós aqui do prédio quer dormir Leribi, 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 Leribi Basta esse rádio Genivaldo, e a cidade toda quer dormir Leribi, 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 Leribi Canta sofrendo bastante, pensando em você E estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim É de ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Não estou bem assim Estou só Poder Eu não posso adoração Que eu não sei Mas não meus animais Ou não É que é любов Parece Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz Contando prazer É um dever O seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever O seu ofício O seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Pode estar Aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Então de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados das mentiras Filhados de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Ver o peito Verdadeiro amor Verdadeiro amor Meu coração Meu coração é o fim É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir o peito Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monótonia Tudo é monótonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Vão te ver Pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Beigo De menina Me fez Nascer no peito Nossa paixão E agora Eu tremei tudo Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdidos de Deus Que vontade louca que eu tenho Eu tremei tudo E pela primeira vez Eu tremei tudo Eu tremei tudo Calar sua boca bonita Eu tremei tudo Eu tremei tudo Eu tremei tudo Eu tremei tudo Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrendo a chuva A mau tempo Pra poder um pouco Pra poder um pouco Te ver Eu tremei tudo 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 Que vontade louca que eu tenho Eu tremei tudo Eu tremei tudo Calar sua boca bonita Eu tremei tudo Princesa, a deusa da minha poesia Tertura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a usa dos meus pensamentos Enfrento a chupa ao tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Tertura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a usa dos meus pensamentos Enfrento a chupa ao tempo Pra poder um pouco te ver Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embatar do traílusão Tiro os olhos dos meus olhos Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não entende desse jeito, pare com esse jogo Eu não quero lhe entregar o tempo Se não vou me queimar Se não vou me queimar Se não vou me queimar Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cara é fraca e você é demais Se não for por amor Sofrida, chorei, desilusão Virante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailosão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Pra resistir A carne é fraca e você é de mala Se não for por amor Tá sofrida, chorei, desilusão Virante falso, chorei, desilusão Me diga que não vai brincar Se me disser que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu não consegui esquecer de você Se me disser que é por amor Eu não consegui esquecer de você 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 Eu não consegui deixar de você Eu não consegui esquecer de você Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas deste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele dia seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Mas agora eu vou gravar uma música que vocês conhecem E que eu adorei cantar Especialmente pelas festas juninas Ah, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Ó, é agora que eu vou, vai ver? Vai! Ah, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Deixe pesquisar na água Que a abelha na flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro Feiticeiro faz trabalho Eu quero fazer amor Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Deixe pesquisar na água Que a abelha na flor Eu preciso me casar Não importa com quem for Fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero fazer amor Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando solteiro Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Tô ficando velho, não posso ficar solteiro 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 Amém. 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 Amém.